Ora, felicitos, volto então para mais um vídeo, mais um episódio no canal, episódio 5 de Beyond the Souls e estamos aqui na primeira noite. Isto é depois da primeira entrevista e depois da... Não vai não lembro. Mas é depois da primeira entrevista, é logo a seguir a sermos entrevistados para entrarmos neste sítio. Ok. Depois temos a entrevista com o doutor. O que é que elas nos vieram deixar aqui? Abandonaram-nos, basicamente. Basicamente abandonaram. O pai não quer saber, mas... O pai, o padrasto não quer saber, mas... O padrasto cortia boi. Nossa. Jody. É fio. Eu sei que é difícil, deixar sua casa e sua família. Mas aqui temos uma melhor chance de entender o que está acontecendo. E a mãe abandonou-a na ciência. Nós podemos encontrar um jeito de proteger-te. Agora a família, a família adotiva... A família adotiva também não quis. Ai, fãs... A família adotiva também não quis. A família adotiva também. A família adotiva também. A família adotiva também não quis. 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 O que é isso? Espero que eles não colocaram aqui também. Eu queria. O que é meu cabelo? Está um bocadinho de luz a mais, não? Talvez esteja um bocadinho de luz. Ok... Claro, como é? Bem. Boa noite. Boa noite. Não se preocupe, Aiden. Nós vamos dormir um bom noite. E nada vai acontecer. E vais conseguir dormir. Não consigo dormir, Aiden. Acho que preciso de uma história. E como é que vamos contar a história? Não, não sabe? Não, não sabe? O que é? Bratão. Nossa. O que é? O que é? O que é? O que é? Tipo, como? Ok. Não dá para ir para isso, cara. Alí. Ei. Alí, Aiden. O que ela está? Não. Tchau. Tchau, tchau. Jovem gostar, muito bom. Jovem gostar! Não sei nação? Vocês os daí? Não. Está certo. Nossa senhora. Esta aí não é uma entidade. Boa. Está certo. Os outros chamam-vos. Será? Primeira noite. Não espiaste o Dawkins, nem os pais, vencer suas entidades e acordaste o Cole. Pode ser que seja tudo bom. Como as outras raparigas. Isto é depois da festa. Isto acontecimento é depois da festa. Eu disse que não. A história. Por favor, Nathan. Just this once. All the other girls in my class are going and I won't be late. I promise, ok? You're wasting your breath, Jody. It's just not fair. How come everyone can go and I can't? I do everything you ask of me all week. And I never get to have any fun. For the hundredth time, you're not like everyone else and there are rules. I didn't ask to be different. I just want to go out and have friends and be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. I'll be next door. I'll be next door. I'll be nothing here or anything. Um estilo alternativo. O que vamos fazer? I'll be next door. I'll open the door. Is it going to open the door or is it going to open this? No, we'll open the door. Sorry, Cole. I'm really sorry, Cole. I hate myself for doing this, but... You understand, right? I just... I need to go out tonight. Será que conseguimos? Acho que sim. Não dá pra fazer mais nada. 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 Vamos. Será que conseguimos sair? Ele vem atrás de nós. Ai, gato. Olá, Cole, Jody. É uma hora de jornada, não é? Coel estava me levando para ver as estrelas. Aparentemente, há tantos lá na noite. Você ainda viu? Eu não sei se o professor Dawkins vai estar bem com você indo fora no meio da noite. Por favor... Eu quero dizer... Vai ser apenas alguns minutos. E Cole está comigo. E... Eu... Eu... Nunca vi uma estrelinha de filmagem. Não vai dar para não. Não vai dar para não. Um vírus... Ou algo... Então... Isso é mais do que... Isso é mais do que... Isso é mais do que... Eu saquei de todos os dias. Então... Espero que não é contagio, amigo. Você deveria estar em casa na cama, se me perguntar. Saia para todos nós. Ok, bem... Até a próxima. Vamos lá. Acho que conseguimos, não? Por que é que o Cole vem conosco? É... Bem... Não temos que buscar o carro de Cole. Tem camadas em todos os lugares. Devemos não ficar aqui por muito tempo. Cada que o senhor está a Midiê. Então, vai estar ok. Vamos lá. Dois uma animada. Também vira. Bem... Vai estar aqui. Vamos lá. Dois uma animada... Inconsustos... Vão lá... Vamos lá... Vamos lá... . 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 Eu te disse de não ir e você me desobedeceu. Você sabe o que foi perigoso para Cole e para você? Jody, não lembra-te da festa de dia de Kirsten? Você sabe o que pode acontecer com Aiden, certo? Certo? Ah, falhámos redondamente. Ah pá, falhámos redondamente. Se me deixaste ir, nada disso acontecia. Ah, que graças, falhei-me uma grande. Eu só queria sair e ser como todos os outros. Opa é tua. Opa é tua. Opa é tua. Ah, falhámos. Falhámos redondamente. Olha para isto. Tanta coisa que fica por fazer. Sei pela guarda. Fui apanhada na cancela. Tanta coisa que ficou por fazer, meu Deus. Só. Depois da primeira noite. Tanta coisa que ficou por fazer, meu. Meu Deus. Desempatia. Amor. A paz, pau. Paz daqui, paz, vai. Vai, vai morar. Eu know como te falo contar, Jody, então vou te falar. Paz. E o namo e a eu já foram transferidos. Temos uma casa. Temos um pés. Não dá para fazer nada? Não dá para fazer nada este cara? Bem, acho que é para o melhor. Tchau, querido. É, vamos lá agora. Ah, Filipe, shut up. É, vamos lá. É, vamos lá. É, vamos lá. É, vamos lá. Oh, meu Deus. Jody. Jody. Eu sei como você se sente. Mas você fez a decisão. O gajo é um estupido. Que é o Filipe. E foi a boa naquela anterior, meu. Estrangulaste o pai. Estrangulaste o pai. Estrangulaste o pai. Estrangulaste. 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 Se for lembrar mais uma vez de Life is Strange. Estrangulaste. Ah, que coisa de fora de coisa mesmo. Não vi que o quadro era a tecla para fazer alguma coisa. Mas também nem parou. Será que passa mais alguém? Ai, mãe do céu. Olha. Tá bom? Ok. Vai parar um... acho que vai dar mal. Tudo vai estar bem. Estou no meio de nada. Estou morrendo de fome. E tudo está maluco. Mas vai estar bem. Deixe-me alone, Aiden. O que? Já tinha visto aquilo. Já tinha visto da supostipa ali. Não tem razão por ser nervosa. Tudo bem, Aiden. Não tem razão por ser nervosa. É isso aí. Oi, eu me desculpe de te preocupar. Eu estou procurando algum lugar para a noite, e eu esperava... Você não pode ficar aqui, desculpa. Não, eu... Tudo que eu preciso é um lugar para dormir, só por um pouco de horas, e... e então eu... eu saio. Eu disse que você não pode ficar aqui. Você precisa de sair agora. A língua que eu percebo, não? Tudo bem, você pode ficar aqui na noite. Vem. O que é seu nome? Jody. Eu sou Paul. Eles são meus filhos, Cory e Jay. Minha mãe, Shinasani. Não se preocupe se ela não te responde. Ela não tem falado em anos. Nós estávamos a falar agora. Você gostaria de comer conosco? Sim. Sim. Sim, obrigado. Este gajo não está muito satisfeito para não. O que é sorte? 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 Com certeza! O que é bom? Eu só continuo a ir de dia a dia, acho que se eu continuar de longo prazo, eu vou descobrir o que eu conheço. Entendi. Vocês são... Navajo, certo? Onde é o nome? O que é isso? Isso significa as pessoas em Navajo, é o que chamamos nós mesmos. Vocês são muito longe de tudo aqui. Minha família vive aqui por gerações. Eu era nascido aqui. Eu provavelmente moro aqui. Eu falo meus filhos para ir. Eu sei que não há nada para eles aqui. Mas... Eles querem ficar com a minha irmã e eu, então... Aquela que foi à porta apareceu... Aquela da cima. Sim. Mustangs. Também temos um monte de churros. Churros? Cães. Nós vendemos a sua aça e a milho. Não é muito, mas... é o vento ou é a minha? Nossa... Vá lá eles. Não há vidas! Olha o que se passa, né? Wow, não é sério? Tá, tá pouco. Eu vou... te dar a sua sala. Tudo bem. Boa noite. Você está vindo? Você está na sua sala, não importa o que você ouve. O que eu ouve... O que você quer dizer? Você valoriza a sua vida. Clique a porta e não vire até a manhã. Claro que isso não vai acontecer. É óbvio que isso não vai acontecer. What the hell? Isto não é nada fixe. Não está normal. Não é normal isto. Algo assim? Vai acontecer alguma coisa, de certeza. Eu sei. É um lugar muito estranho. Não se preocupe. Amanhã vai ser um longe daqui. Eu estou aqui. Boa noite, Ivan. Boa noite. O que é que você vai fazer? Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é que você vai fazer? Acredito. Acredito. Acordaste-me da noite na frente. Acredito aqui. Aida, encontre um jeito de abrir essa porta. O único sitio que eu não consegui ir foi aqui. Por quê? Por quê? O que é que se passa a fazer? Agora já consegui. O que é que se passa? Vai dar barraca, não é? Claro que vai dar barraca. Mas eu tenho que saber o que é que se passa. O que é que se passa? O que é que você está fazendo aqui? Eu te disse de ficar na sua rua. O que foi isso? Volte para a cama. Você pode deixar na noite. O que é que era aquilo, meu? O que é que era aquilo? O que é que era aquilo? O que é isso? O que é que era aquilo? O que era isso? O que era isso? O que era isso? Você pareceu exaustado. Eu disse aos garotos de deixar-te dormir. Obrigado, eu realmente precisava. Não está aqui nem. Pente-me um café. Estava a esperar que encontrasse alguém, não é? Queria lhe agradecer, não? Não, mas já ia embora. Ok. Queria lhe agradecer, mas olha... Veja-me explicar o que é que se passou antes à noite, não? Não encaixa bem mais. Obrigada. Tem muito trabalho a ser feito na farmácia. Ah, ela não quer que a gente venha embora. Talvez você goste de ficar por alguns dias. E a ajuda da mão. Não podia pagar-te nada, mas... Você tem um bairro, comida na mesa. O que você acha? Sim. Ok. Ela sentia isso aí. Sim, por que não? Hum, bom. Você vai encontrar mais roupas na sala de coriça. Estão prontos? Estão prontos para o trabalho? Estou prontos quando você está. Os bairros precisam de água. Acho que você pode lidar com isso. Claro. Está bem? Está bem... É bem, não? Vamos ver agora agora. Está bem bem. Está bem legal. Está bem segredido. É isso aí? Oh, é isso aí? Peraí, pode pegar um pouco de rio da árvore? o fãn está lá em cima não vai dar me ajuda me ajuda leve-me fácil Aiden apenas um bale não o todo rastro esta é ela eles estão sentados está certo oi oi Jodi oi Jodi Ok, deixe-me acabar isso primeiro é de ajudar aqui não? ah deixa de dar faço isto Para onde? É para dentro? O que cai em cima da ovelha É hora de almoçar Vá e se juntar os garotos se você está hungry Você está vindo? Depois Eu ainda tenho trabalho para fazer Ok, depois então Eu acho que Encontramos aqui um sítio Tenha um sítio Obrigada E a bela nunca é como não É verdade Que a sua avó não falou Em anos? Sim Meu pai disse que ela não disse uma palavra Desde que minha avó morreu Isso deve ser... 30 anos Existem outros rancos do Navajo? Há uns 50 anos atrás Mas agora é só nós Outros se preocuparam Outros decidiram viver na cidade Não todo mundo quer viver no deserto Estão a escutar? Estão a escutar? Sim Estão a escutar? Estão a escutar? Estão a escutar? Aham É Quase que eu acredito Quando eu ac zupełnie dano Estou a escutar? 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 Estou seguro que alguém estava fora Como é que eu comecei a te perguntar perguntas? Onde você vem, o que você está fazendo aqui? Você provavelmente não gostaria, não é? Então, mantenha os segredos para você mesmo E não me perguntar mais perguntas Deve ter a oportunidade, eu vou contar Desculpe-me, eu tenho trabalho a fazer Ah, este cara é demasiado Ah, não se preocupe, Jody Ele está bem quando você o conhece Eu acredito Se tu queres dizer, qual que é isso? Bem, acho que melhor eu voltar para ela Ou o pai vai ficar louco Até mais Ah, boa ela, meu Uma coisa vai acontecer com a água, ela Bem, vamos ficar por aqui neste episódio Eu acho que este capítulo também vai ser grande Portanto, vamos ficar por aqui Já deve ter para aí 40 minutos ou mais De gravação Portanto, este episódio fica por aqui Amanhã continuamos e Fiquem por aí, fiquem por aí que Faltam para aí 5 ou 6 episódios Grande abraço, malta Até amanhã Tchau 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 Tchau